Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Se eu perguntar a você e a mim também Você já escolheu Deus como tudo da sua vida? Que é a igreja para você? Você acredita no amor de Deus? Qual o seu relacionamento com Ele? Teremos muitas respostas E durante esses dias eu quis trazer A você e a sua família Algumas reflexões sobre este contato Que temos com Deus Mas o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia É claro que eu acredito que o Deus vivo e verdadeiro É o Deus que se revela na Bíblia Eu tomei como ponto de referência A experiência de Moisés Que lá no alto do Monte Horebe Teve aquele contato com Deus Fui muito ajudado na reflexão Por um capítulo do livro A Palavra se Faz Carne Do Frei Raniero Canta na Messa Que é um comentário das leituras Que se proclamam na igreja E no domingo passado essa leitura do livro do Êxodo E aí veio-me a inspiração de conversar com você Nesse tempo importante que a igreja vive Quando o nosso Papa Emérito disse Antes de deixar o seu pontificado Ele disse A igreja permanece a mesma Porque a igreja ela se apega Aquilo que é essencial É a experiência de Deus Quem é Deus? Qual a experiência que você tem a respeito dEle? Qual a experiência que eu tenho a respeito dEle? Vamos nos aproximar dessas realidades Como Deus se apresenta? Aquele que é Aquele que está perto da gente Aquele que A Bíblia até atribui Sentimentos muito humanos E depois nós sabemos Ele não ficou lá no céu Simplesmente Mas veio até aqui Assumiu a nossa vida Viveu a nossa realidade Quando o Verbo de Deus A Segunda Pessoa da Santíssima Trindade Se fez carne Deus se mostra Nas realidades Muito humanas A Bíblia escolheu um termo Para Expressar essa Diferença Peculiar de Deus Nas coisas que parecem humanas Mas são diferentes Deus é Santo Podemos dizer que Este é o verdadeiro nome De Deus na Bíblia Nossa Senhora tem toda a razão Quando lá no Magnificat Ela proclama O seu nome é Santo Eis como Lá no profeta Oséias No capítulo 11 Versículos 8 a 9 Está escrito Meu coração se revolve Dentro de mim É Deus falando Eu me comovo De dó e compaixão Porque sou Deus E não um homem Sou santo No meio de ti E não gosto de destruir Deus é Santo Nós consideramos Santa Uma pessoa moralmente Boa e perfeita Que cumpre todo o seu dever Que é pura Que obedece a Deus Mas são consequências Dessa palavra Santo Coisas que Não podem ser aplicadas A Deus Servem somente Para mostrar O que a sua presença O seu amor Produz no ser humano Mas em Deus Quando nós chamamos Que Deus é Santo É algo bem diferente Quando a Bíblia usa A palavra Kadosh Que quer dizer Santo É para expressar Que Deus é separado Diferente O conceito Na nossa linguagem Que se aproxima Mais da ideia De Santo Na Bíblia É desligado de Mas isso é muito Abstrato Vamos entender Mais de perto Essas coisas Como que Deus é Santo Chamar Deus de Santo É para expressar O sentimento Que ele suscita No coração humano Quando Deus Entra nessa vida Por isso que eu perguntei Qual a sua experiência De Deus É um sentimento De criatura Você sente Que está Como que Dependurado Em Deus Surpreende a pessoa Como se fosse Um arrepio Quando essa pessoa Se vê Sob o olhar Penetrante De Deus E nesse olhar De Deus Nós nos descobrimos Como criaturas Dele Nós enxergamos O nosso Mais íntimo Do coração Nós descobrimos A Deus Como mistério Ao mesmo tempo Tremendo e fascinante Atrai as pessoas Eu fico encantado Quando vejo Por exemplo Jovens Que querem Fazer uma experiência Com Deus Rapazes e moças Que querem fazer Uma experiência Séria De oração E pode-se Falar o que for Nesse mundo A respeito da igreja A respeito da religião Essas pessoas Querem ir No mais profundo Não querem Brincar na vida Experimentam Deus Que é tremendo E ao mesmo tempo Atraente Fascinante E as pessoas Experimentam Deus Que é piedade Conforto Amor Misericórdia E a gente Entende também Que não dá Para você Tomar posse De Deus Porque eu Que sou Criatura Dele Quando eu Conseguisse Entender Desmontar Deus Ele deixaria De ser Deus Porque Deus Verdadeiro Ele sempre Atrai Porque ele é Maior do que eu Ele é infinito Eterno Onipotente Onipresente Tantas essas Características De Deus Que nós aprendemos Com o catecismo Da igreja Nós até usamos Essa palavra O sentimento De sobrenatural Acontecem reações Com as pessoas Que a Bíblia E os Os grandes Mestres Espirituais Da igreja Tentaram Descrever Ainda que Falando Que não dá Para você Falar Com palavras Humanas Você sente Uma alegria Sente um medo A pessoa Se sente quase Que ameaçada Como alguém Que estivesse Diante do sol Algumas pessoas Com essa experiência Da santidade De Deus Saíram como Que transtornadas Convencidas De que um instante A mais Não teriam Resistido Foi essa impressão Que eu tive Nessas últimas Semanas Do pontificado De Bento XVI Eu tive Eu tive uma impressão De um homem Que está Em Deus E basta Os vários contatos Que tive Pessoais Com ele Sempre me mostraram Isso Antes como Cardeal E depois como Papa Quantas vezes Pude cumprimentá-lo E saudá-lo Eu tive Eu tive Sempre a impressão De que É um homem Que não vive Para essa terra Que vive Para Deus Acho que Essa experiência Dos últimos dias Do pontificado De Bento XVI Me ajudaram A tratar Esse assunto Com vocês Uma pessoa Se sente Envolvida Diante de Deus O profeta Sofonias Diante da experiência De Deus Esse silêncio Diante do Deus De Javé Do Senhor Javé Isaías Quando foi Chamado A sua vocação Profética Há poucos Domingos Nós ouvimos Na liturgia Ele ouviu Os anjos Que cantavam Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus dos Exércitos E ele teve vontade De desaparecer E toda a missa Nós rezamos Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Nós fazemos Ecoar Aquela experiência Do profeta Isaías E cada missa Precisamos experimentar Essa santidade De Deus O Antigo Testamento Mostrou que Deus É vivo É vivente Que Deus É santo Quando vem Jesus O que ele vai Nos mostrar Ele vai Abrir-nos Para a compreensão De uma outra coisa Deus é vivo Deus é santo Deus é amor Jesus nos mostrou Evangelho de São João Capítulo 3 Versículo 16 Deus amou Tanto o mundo Que ele deu Seu Filho único Para que todo Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida Eterna As pessoas Cultas Do tempo De Jesus Tinham também A experiência Ou o conhecimento Do Deus Assim Único Transcendente Aquilo que Depois a gente Poderia chamar O Deus dos filósofos É um Deus Que pode ser Amado Pelo ser humano Mas alguns Escritores Filósofos Antigos Diziam Deus não pode Se misturar Com o homem O que Jesus Vem mostrar É diferente Deus Ele ama Ele vem Ao encontro Do ser humano É como se a gente Projetasse No coração De Deus Um sentimento De gente E essa é a Grande novidade Que existe Na vida cristã E na revelação Da Bíblia Em que consiste O amor de Deus É que ele nos amou Por primeiro Deus Move o mundo Não enquanto Ele é amado Por nós Mas quanto Ele ama Por primeiro É importantíssimo Para nós Saber que Deus é amor Deus Vem ao nosso Encontro Mas como é que a gente Vai entender Que Deus é amor Pensando que Ele é único Ah Jesus vai mostrar Uma outra coisa Aqui chegamos Ao coração Da nossa vida Cristã Deus é amor Porque Deus É Santíssima Trindade Deus É Pai Filho E Espírito Santo Deus não é Solidão Deus é família É a maior Novidade Que nosso Senhor Revelou No Novo Testamento E por isso Nosso Senhor Nos ensinou A chamar a Deus Com uma Palavra Fabulosa Abá Pai Paizinho Papai A experiência Que nós fazemos Como cristãos É que o Espírito Santo Reza em nós Nos faz reconhecer Que Jesus é o Senhor E nos faz dizer Que Deus É Pai Volto as perguntas Que fiz com você Quem é o Deus Que nós acreditamos É o Deus Que ama É o Deus Que vem ao nosso Encontro É Deus Que é família E nós Conhecemos As graças Que Deus Oferece Para todos nós Alegria 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 Diria o escritor Blaise Pascal Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Não Deus Dos filósofos Ou dos sábios Certeza Certeza Sentimento Alegria Paz O Deus De Jesus Cristo O teu Deus Será o meu Deus Esquecimento Do mundo De tudo Exceto De Deus Não se encontra Esse Deus A não ser Pelos caminhos Ensinados Do Evangelho Grandeza Para a alma Humana Pai Justo O mundo Não te conheceu Mas eu te conheci Esta é a nossa fé Que nos faz Clamar Alegria 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 É assim que nós Acreditamos Assim vivemos O ano da fé Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Nós temos Muitas oportunidades Para conversar Sobre a nossa fé Acabamos de conversar Sobre Coração Dessa fé Nossa experiência De Deus Teremos Muitas oportunidades Durante esse ano Da fé De voltar A esses assuntos Entender Como é A nossa fé Cristã Que é diferente De todas as outras Convicções Que as pessoas Possam ter É a presença De Deus Em nossas vidas Aproveito Hoje Para saudar Os bispos Do regional Norte 2 Das dioceses Que fazem parte Da província Eclesiástica De Belém Que compreende Os estados Do Pará E do Amapá A nossa É a maior Província Eclesiástica Em número De dioceses Temos uma Arquidiocese E 13 Entre dioceses E plenazias Portanto É com muita A alegria Que o Saúl Dos bispos Que passaram Por aqui Alguns ainda Estão Durante esses Dias Desejando Que nosso Senhor Abençoe O seu Trabalho A sua Vida As suas Dioceses Nós queremos Verão o presente Do Iuket Aquele catecismo Para a juventude Que nós Ganhamos Para o uso Na arquidiocese Mas será entregue Para as pessoas Que participarem Desse dia De encontro De estudos De formação Sobre Este catecismo Para a juventude No próximo domingo Dia 10 A partir das 8 horas No colégio Marista No colégio Nazaré Então estão convidados A participar Todos os jovens Que desejarem De todas as nossas paróquias E agora vamos As perguntas Que nos foram Feitas recentemente A primeira delas Vem de Eric Santos Da paróquia São Francisco Xavier Dom Alberto Eu gostaria de saber Como é que se faz A nova eleição De um Papa Muito obrigado Eric Durante Esta semana Os cardeais Estão reunidos Diariamente Em uma ou duas Chamadas Congregações Gerais A igreja é Governada Durante este período De sede vacante Pelo conjunto Dos cardeais Que se reúnem Todos os dias E dentro de poucos dias Começará O conclave É uma reunião Conchave Quer dizer Fechada No correr dos séculos Nasceu esta prudência Na vida da igreja Porque nós sabemos Que muitos Poderes do mundo Gostariam de influenciar Na eleição Na eleição do Papa Daí começaram A fazer A eleição Conchave Fechados Os cardeais Não podem sair Devem ali Desenvolver Os seus trabalhos Tem as várias Votações A cada dia A partir do momento Em que eles Se reunirem Então aí Os cardeais Começam A fazer as votações Todos esperam Que esse conclave Não seja muito Demorado Até porque Os cardeais Quase todos Já estavam Em Roma No dia 28 De fevereiro E durante a semana Eles estão fazendo As suas reuniões E as suas conversas E quando entrarem No conclave Certamente Já terão Uma ideia A respeito Do possível Nome Para ser o Papa O sistema De comunicação Muita gente Pensava Ah, não seria Mais prático Fazer uma comunicação Já diretamente Pela televisão Mas o povo Já Há uns dois Ou três conclaves O povo diz assim Não, nós queremos Que seja com a fumacinha Então de acordo Com o que põe lá Para queimar Esses votos Se a fumaça Sai preta É sinal De que não tem Papa ainda A fumaça Saiu branquinha Aí o povo Corre tudo Para a praça A fim de Acolher o anúncio Do novo Papa Nós esperamos Que isso aconteça Com brevidade Os votos São contados E depois São queimados Para que depois Não fique ninguém Querendo especular A respeito De como eles conversaram Como chegaram Aquele nome E daí por diante Para que se mantenha O devido segredo A única pessoa Que pode Revelar coisas Do conclave É o próximo Papa Se ele assim Desejar Portanto Continuemos rezando Nesses dias Para que o conclave Se realize O mais rápido possível E assim Nós tenhamos A eleição Do novo Papa Outra Pergunta Vem de Fabrício Querido amigo Fabrício Da comunidade Maíra Gostaria Mais intenso Que elas se dediquem A uma mudança Interior De conversão Que se expressa Através Também do jejum Da mortificação E a terceira E a terceira coisa É a caridade E aproveita Sua pergunta Para dizer Todos nós Devemos Na preparação Para a Páscoa Fazer a nossa Confissão sacramental Até peço As pessoas Que se confessem Com maior brevidade Não deixando Para a última hora Porque na Semana Santa Eu sempre considero Que é uma hora Da graça especial Para muitas pessoas Que estão afastadas E que se sentem Tocadas Pelas cerimônias Da Semana Santa Quem já participa Da vida da igreja Procure se confessar Com antecedência Dando espaço Para esta Hora da graça Que vai acontecer Se Deus quiser Com muitas pessoas Nas próximas Semanas Pergunta agora De Felipe José Um jovem Muito apostólico Da comunidade Shalom Eu queria que você Falasse para as famílias Para os jovens O que Qual é a sua visão O que é que você pode dizer Para nós Que vamos entrar na quaresma Como viver Bem a quaresma Com essa proposta Do ano da fé Felipe Nós temos recebido Muitas graças Durante esse período Fomos provocados Para manter E fortalecer A nossa fé Na igreja Apanhamos De todos os lados Dos meios De comunicação De impressões Pelo mundo inteiro Então a quaresma Está sendo muito frutuosa Porque Deus Está podando A gente Devemos entrar Bem Até dentro Das chagas Que existem Na nossa vida De cristãos Para purificar Deixar que Deus Queime tudo isso Que Deus nos santifique Eu penso Eu penso que Esta é a grande Oportunidade De uma quaresma Peculiar Que nós não tivemos Oportunidade De viver Dessa forma Em nenhuma circunstância Nós fizemos A abertura Da campanha Da fraternidade Logo depois Grandes novidades Com esta Renúncia Do hoje Papa Emérito Bento XVI E muitos Convites A mudança De vida Nós temos Coisas bonitas No próximo Domingo Temos este encontro Este congresso De juventude No colégio marista Com o estudo Do Iukete Aquele catecismo Para a juventude Que o Papa Na época Bento XVI Quis Que chegasse Ao mundo inteiro Nós teremos Os jovens Que vão participar Desse encontro Recordo Que Os quatro mil Jovens Que chegarem Primeiro receberão Este texto Do Iukete Para o seu estudo Aprofundamento Durante o dia E depois Para levarem Para casa Portanto Filipe São estas indicações E é claro Não se pode ver A quaresma Sem eucaristia Sem confissão Sem vida de oração Pergunta agora Vem de Dona Genoveva Da comunidade Santo Antônio Maria Zacarias Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Eu queria perguntar Ao Dom Alberto Qual a possibilidade Dos padres Nas missas de domingo Eles fazerem Na homilia Assim Uma catequese Mais ampla Para os fiéis Porque nós estamos Precisando Muito disso Porque muitas das vezes As homilias São muito Curtas E as pessoas Ficam Meio desorientadas Obrigado Dona Genoveva Pela sua pergunta Que nos ajuda A crescer E a conhecer Mais a vida Da igreja É bom A gente esclarecer Uma coisa A homilia Enquanto tal A palavra homilia Quer dizer Conversa familiar Não se destina A ser um encontro Catequético Nós precisamos Como cristãos Católicos Ter outras oportunidades De conhecimento Do catecismo Da igreja Conhecimento Da doutrina De formação Através As várias estruturas Que existem Em nossas paróquias Na homilia O que o sacerdote Deve fazer Ajudar O povo A ouvir A palavra de Deus E aplicá-la em sua vida A ressonância Desta palavra Na vida Das pessoas Então essa é a primeira coisa E por isso as paróquias Tem que ter encontros De formação Escolas da fé Formação pelos diversos Movimentos E grupos Isso é muito importante Para as pessoas Conhecerem mais A própria fé Temos a catequese Da criança Do adolescente Do jovem Do adulto A catequese permanente Que deve acontecer Então todas essas coisas São extremamente importantes E valiosas Para todos nós Eu desejo então Que a gente valorize isso Mas Para complementar A partir da sua pergunta Dona Genoveva Uma coisa Muito importante Há um princípio Na vida da igreja Que diz assim A lei da oração E a lei da fé Essas duas coisas Caminham juntas Se eu rezo bem Eu aprofundo a mesma fé A minha fé Se eu aprofundo a fé Eu vou rezar bem Uma missa Bem participada E bem celebrada Bem preparada Ela é uma verdadeira Escola da fé Então aí Eu concordo com a senhora Que as missas Bem vividas Preparadas pelas equipes De liturgia Pelo sacerdote Que vai presidir E pregar Tudo isso é um grande Ensinamento Quando no início da missa Na primeira oração O sacerdote diz Oremos Faz aquele tempo De silêncio Para as pessoas Se recolherem em oração E depois ele pronuncia A primeira oração Ele já está formando O povo de Deus As pessoas já estão aprendendo Quando ele faz uma homilia Que normalmente deve ser breve Essa homilia De oito Dez minutos Ela Bem preparada Pode deixar um ensinamento Substancial Para a semana inteira No coração Das pessoas Portanto É muito importante Que a gente valorize Essas coisas E eu agradeço Dona Genoveva A sua pergunta Porque ela serve Para o crescimento De todos nós Do bispo Dos padres E do povo de Deus Querido irmão Querida irmã Desça a bênção De Deus Todo poderoso Sobre todos Pai Filho E Espírito Santo Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL